A água é do mar, não vai querer parar Não deixarei se agressar em você morrer Você precisa ter para enxergar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta Tudo por ser o primeiro Só que a solução pra tudo que te aconteceu É a morte